Eu queria ser balaio Mandei fazer um balaio Pra guardar meu algodão Balaio saiu pequeno Não quero balaio não Balaio, meu bem Balaio, sim Balaio do coração Moça que não tem balaio, sim Bota costura no chão Balaio, meu bem Balaio, sim Balaio do coração Moça que não tem balaio, sim Bota costura no chão Eu queria ser balaio Balaio, eu queria ser Pra andar de pendurado Na cintura de você Balaio, meu bem Balaio, sim Balaio do coração Moça que não tem balaio, sim Bota costura no chão Balaio, meu bem Balaio, sim Balaio do coração Balaio, sim Balaio do coração Moça que não tem balaio, sim Bota costura no chão Balaios, meu bem, balaiocinha, balaios do coração Moça que não tem balaiocinha, bota a costura no chão